Lucas 7, versículo 1 O centurião de Cafarnaum E depois de concluir todos esses discursos perante o povo Entrou em Cafarnaum E o servo de um certo centurião A quem esse muito estimava Estava doente e moribundo E quando ouviu falar de Jesus Enviou-lhe uns anciãos dos judeus Rogando-lhe que viesse curar o seu servo E chegando eles junto de Jesus Rogaram-lhe muito, dizendo É digno de que lhe concedas isso Porque ama a nossa nação E ele mesmo nos edificou a sinagoga E foi Jesus com eles Mas quando já estava perto da casa Enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo Senhor, não te incomodes Porque não sou digno de que entres Debaixo do meu telhado E por isso Nem ainda me julguei Digno de ir ter contigo Dize, porém, apenas uma palavra E o meu criado Sarará Porque também sou homem sujeito A autoridade E tenho soldado Sob o meu poder E digo a esse Vai E ele vai Digo ao outro Vem E ele vem E ao outro Meu servo Faz isso E ele o faz E ouvindo Jesus Maravilhou-se Dele E voltando-se Disse a multidão Que o seguia Digo-vos Que nem ainda em Israel Tenho achado tanta fé Voltando-se Voltando para casa Os que foram enviados Acharam O seu servo São Acharam O seu servo São Curado A palavra Ela é breve E essa palavra Quem sabe Eu já até preguei Nas lives Os outros irmãos Também é uma palavra Muito conhecida Mas o poder Da palavra De Deus Aquele homem Falou assim Eu não sou digno Não Sou pecador A nossa igreja É julgada Como a igreja Dos pecadores Eu confesso Para você Realmente Somos pecadores Mas pecador Igual esse Que creu Ele disse assim Olha Eu não sou digno Eu sou pecador Mas eu creio Que uma palavra Que o Senhor liberar Aqui Lá o meu servo Vai ficar curado Hoje o Senhor Ele vem por essa palavra E ele sabe A minha falha E a tua falha Ele sabe A minha pequenez E a tua pequenez Ele sabe Aonde erramos Porque eu não sou Puritano E não sou melhor Que você Não Não somos melhor Um do outro Não Mas Se crermos Na palavra Na palavra Tem perdão Na palavra Tem misericórdia Na palavra Tem o amor De Deus dispensado Na palavra Tem a resposta Das tuas perguntas E indagações Na palavra Tem o poder Para transformar A tua vida Se você Aleluia Fizer a primeira lição De casa Que é crer Na palavra Porque Tem aqueles Que dizem assim Eu não vou Para a igreja Porque eu ainda Tenho um vício Eu não vou Para a igreja Porque eu tenho Uma prática Eu não vou Para a igreja Porque eu sou assim Eu sou assado O Senhor está dizendo Por essa palavra Olha só O veio que a palavra Está pegando Aleluia E o caminho Que ela está tomando Aleluia O diabo se usa Da mim Da tua falha Para nos acusar E nos jogar Para baixo Para que nós Não venhamos Confiar na palavra Não venhamos Buscar na palavra A resposta Que necessitamos Aleluia A solução De um problema Que precisamos Solucionar Mas o Senhor Vem por essa palavra Dizendo Glória a Deus A tua fé Move a minha mão A tua confiança Move a minha mão Aleluia A tua perseverança Mesmo falho Errante Aleluia Não pare De crer Na minha palavra Aleluia Quem sabe Você pecou Te jogaram Para fora Da igreja Disseram Que tu não és Digna Mas tu continua Crendo na minha palavra Aleluia Eu gosto De ver isso De ver isso Dentro de você E é por isso Que você está aqui Hoje Assistindo mais um culto Quem sabe No aconchego Do teu lar No teu trabalho Dentro do trem Do metrô Do ônibus No carro Aleluia Num quarto Do hospital Dentro de uma cela fria Aleluia Você errou Você pecou Você falou Aleluia E falhou Na tua fala No teu pensamento Na tua ação Aleluia Esse homem Ele diz Não sou digno Aleluia Que tu entres No meu telhado Debaixo do meu telhado Agora Manda uma palavra Lança uma palavra E a palavra Que o Senhor Lançar Essa cumprirá Eu creio Na tua palavra Aleluia Hoje o Senhor Diz por essa palavra Glória a Deus Você crê Na minha palavra Mesmo com debilidades Fraquezas Pecados Que existem em ti Em mim Tiago também Mas cremos Na palavra Aleluia Ela vai ao teu encontro Ela vai cumprir Sobre a tua vida Glória a Deus E o nome do Senhor Vai ser glorificado Glória a Deus Creia nessa palavra Porque enquanto Ele estava Diante de Jesus E Jesus Virou para a multidão E disse Nem Israel Eu vi fé Tamanha Naquele momento Que Jesus Estava ali Conversando com ele Falando com a multidão E profetizou Pode ir Porque teu servo Está curado A Bíblia diz Que quando chegaram lá O homem estava são Aquele que estava Morimbundo Quase morto Mais para lá Do que para cá Agora estava são Estava curado Liberto do espírito Da morte Enquanto essa palavra É pregada Creia Se você crer nela Aleluia Essa palavra Vai na tua casa Essa palavra Vai em direção Teu filho Essa palavra Vai visitar teu marido Essa palavra Vai entrar no hospital Vai entrar no fórum Essa palavra Julga a causa Aleluia Essa palavra É viva Ela é eficaz Ela é poder E se você crer Hoje O inimigo da tua alma Cai por terra E o nome de Deus Vai ser glorificado Glória a Deus Basta você crer na palavra Se você crer A palavra cumpre A palavra Ela é viva Como já disse Ela é poder Eu sempre digo Que vou confessar Eu não tenho Um bom estudo Eu não sei orar direito Eu canto Eu me embaralho todo Para pregar É só pela guia Do Espírito Santo mesmo Tem coisa na Bíblia Que eu vou ler Nem eu entendo O Senhor Me abre a mente E fala com a minha alma Porque eu não estou entendendo Então Assim como Deus escolhe Um pequeno Como eu Pecador Errante Igreja que tem o medo Do trauma De assumir Ai nós Não somos pecadores Eu sou Se isso te frustra Então Não posso fazer nada Mas eu sou pecador Sou errante Sou falho Sabe o que me sustenta de pé É a misericórdia de Deus É a graça de Jesus Cristo Mas quando eu creio Na palavra Aleluia O Senhor Ele me limpa Ele me restaura Me regenera E cumpre a palavra Dele na minha vida Hoje o Senhor Por essa palavra Ele diz Você crê nela Você crê que eu tenho Poder para fazer Muito mais Do que você imagina Você crê que esse telefone Aí do lado Que você vive olhando Esperando uma resposta E o telefone não toca Que terrível coisa é Você ficar Esperando E o telefone não toca Se eu tivesse um número Para você ligar E perguntar Se foi aprovado o currículo Você ligaria Não ligaria Se você crê nessa palavra Esse telefone vai tocar Se você crê nessa palavra Deus vai restaurar Deus vai restaurar teu lar Se você crê nessa palavra Que é maior do que o vício Eu tenho falado isso na rádio O poder de Deus É maior do que o vício Em toda e qualquer droga Da bebida alcoólica Da jogatina Da prostituição A palavra Ela é viva Ela é eficaz A palavra é poder Aleluia Se você crê nessa palavra Ela vai entrar em lugares Que você não imagina Glória ao nome santo do Senhor A palavra para entrar Não precisa De horário de visita Ela entra no hospital Ela vai lá e diz Espírito de morte Sai de perto do meu filho Sai de perto da minha filha Aleluia Quando a palavra Ela quer agir Ela entra Ela vai no mais longínquo lugar Ela vai no meio do mato Ela vai lá No lugar mais raro Do que existe Mas ela cumpre Glória a Deus Deus falou na palavra Vou limpar a minha casa Vou limpar a minha obra Vou limpar caminhos E muitas das vezes Eu não crie E Deus tem feito obras Porque Deus é poderoso Para cumprir a palavra Deus promete e cumpre É pela palavra Então pode ficar em paz A palavra dele Não cai por terra Passa céu Passa terra Eu vou passar Você vai passar Mas a palavra de Deus Continua fiel Ela não passa Ela não cai por terra E se você crer pela palavra Que tem Aleluia Promessa de Deus Na tua vida Pela palavra Pode dar glória a Deus Porque ela vai cumprir Na tua vida E o nome do Senhor Vai ser glorificado Receba a cura Receba a milagre Receba em nome De Jesus Cristo A resposta de Deus Na tua vida Por essa palavra Você crê nela Você crê nela? Então agora Ela está sendo pregada aqui E ela está chegando aí E Deus te dá vitória Em nome do Senhor Jesus Essa é a palavra Deus seja louvado Amém Glória a Deus Glória a Deus Dá glória Ao teu Deus Dá glória Ao justo Porque ele merece Toda honra Toda glória Louvor E adoração Bendito É o nome santo Do Senhor Glória a Deus Eu fechei a palavra aqui Mas eu creio Aleluia Que é guiado Pelo Espírito Santo Eu vou dobrar Meu joelho aqui Pode ser na direção Dessa câmera Eu vou dobrar aqui E vou estender a palavra E se essa palavra Que eu creio Que é viva É poderosa Ela é eficaz Eu vou estender Em direção a câmera E se ela Aleluia Você crer nela Hoje O Senhor vai operar milagres Aleluia Você acordou atribulada Mas você vai dormir em paz Aleluia Você acordou nervoso Preocupado Dorme em paz Porque Deus vai fazer Aleluia A solução chegar Diante de você Bendito É o nome santo Do Senhor Você está vendo as contas E não sabe mais Que direção tomar Você crê na palavra Deus vai trazer a solução E na tua vida O nome de Deus Vai ser glorificado Todos juntos Numa só fé e comunhão Vamos em nome de Jesus Buscar a face de Deus Em oração No nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 a Deus Aleluia Bendito É o nome santo Do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Bendito É o Senhor Aleluia Soberano Deus E eterno Pai Senhor Senhor eu estendo agora A tua palavra Em direção a esta câmera Pai Senhor Porque eu creio Que é direção Do teu Espírito Pai Palavra essa Que foi pregada agora E eu estendo agora Para aquele que crê Eu estendo agora Para aquele que confia Senhor Tu és o Deus Que cura Tu és o Deus Que liberta Tu és o Deus Que restaura a saúde Restaura lares Tu és o Deus Que quebra todo mal Toda mandinga Praga Rogada Macumbaria Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Por esta palavra Agora Sai desta casa Sai dessa família Sai desse casamento Da vida financeira Da saúde Sai agora Do meio do povo De Deus Senhor eu estendo Essa palavra agora Senhor Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Eu profetizo vitória Eu profetizo milagre Eu profetizo agora Aleluia O teu poder Se manifestando Pois o teu povo Crê Senhor Senhor eu estendo Essa palavra E profetizo Senhor a porta Se abrindo Eu profetizo A enfermidade Indo embora Eu profetizo Paz sobre esta casa Em nome do Senhor Jesus Senhor Eu agora Senhor agradeço A Ti Senhor Pelos hinos cantados Agradeço a Ti Senhor Pela oração Agradeço a Ti Senhor Aleluia Maiormente Por esta palavra E pelos milagres Que eu creio Que o Senhor Já está realizando Pai Senhor Graças Te damos Por tudo Senhor E somente O Teu nome Jesus Cristo Hoje E para sempre Venha ser louvado Amém Glória a Deus Glória Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Deus seja louvado Amém Glória a Deus 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 Glória a Deus